O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida de saúde. O Senhor vem nos abençoar e nos perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos. Hoje e sempre. Amém. Livrando nós todos do mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de hoje é Isaías, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 13. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafim já estava por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei do Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada. O teu pecado, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei, a quem há de ir por nós. Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse ele, Vai e diz a este povo, Ouvir, ouvir, não entendais. Vede, vede, mas não perecibais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, Até quando, Senhor? Ele respondeu, Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como Terebinto e como Carvalho, dos quais depois, dederibados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Obrigado a todos que oraram conosco aí, que o Senhor Jesus lhe abençoa a cada um, que a paz de Cristo reje na casa de cada um. Quero agradecer a todos aí que oraram conosco, agradecer a todos aí que estão orando conosco todos os dias aí. Agradecer a todos que estão inscritos no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Quero convidar também a todos aí para participar do sorteio do canal. O nome do vídeo é Informações sobre o sorteio do canal. Entre lá, comenta e participa do vídeo aí. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam participar. Então lá você vai pegar todas as informações. Então ouça o vídeo até o final para que você possa saber as informações corretas. Lá já tem alguns comentários, Jesus comenta lá. Você pode acompanhar que é da mesma forma. Então que a paz do Senhor Jesus rejei nas nossas casas, nas casas dos nossos familiares, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.